Abra a vossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 5. Quero externar minha gratidão a Deus, louvar a Deus pela vida de vós, pela vida do pastor Fábio, pastora Rayane, sua família, cantor Ademir Santos, pastor Bola de Fogo, todos os ministrantes, cantores que estão nesta noite aqui, que Deus venha vos abençoar de uma forma muito especial, de uma forma muito maravilhosa. Fiquei muito impactado pelo testemunho dos irmãos, dos jovens, Deus continue abençoando vocês, me dando muita força e muita graça. Amém? Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, todos os encontrados de Gaméia, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu o que? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse o povo da terra. E assentando-se, ensinava a multidão. Ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse, Simão, faça-te a uma aula, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, Mas porque tu mandas, ou porque mandas, lançarei as redes, ou a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede. E fizeram o sinal dos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Porque espantos se apoderaram dele, e de todos que estavam, por causa da pesca que havia feito. Diga ao modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas. De agora em diante, serais pescadores de hoje. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler nesta noite, é um texto bem conhecido, da parte de todos os leitores e simpatizantes da Palavra de Deus. Acerca da pesca maravilhosa, e os primeiros discípulos, nós observamos no texto a chamada, Jesus escolhendo os discípulos. E Jesus, o ministério de Jesus, foi marcado por milagres. Foi marcado por grandes milagres que Ele realizou. E aqui nesse texto não é diferente. Esse texto também é marcado por um grande milagre, que Jesus realiza na vida de Pedro. Jesus é conhecido pelos milagres. Jesus é conhecido pelo que Ele pregava. Jesus é conhecido pelo que Ele ensinava. A Bíblia diz que a sua fama percorria por todos os lugares. Pelo que Jesus ensinava, pelo que Jesus pregava, pelos milagres que aconteciam, a multidão se apertava para ouvir Jesus. Muitos se admiravam de tal doutrina, de tal palavra que Jesus ensinava. Porque a palavra de Jesus era uma palavra firme, era uma palavra de autoridade, era uma palavra de milagre, era uma palavra de conforto, era uma palavra de fé. E muitos se admiravam da doutrina, como Ele ensinava, com tal autoridade. Jesus ensinava na sinagoga, perante os grandes mestres, e todos se admiravam da forma que Jesus ensinava. Jesus ensinava de uma forma tão grande, que a multidão se apertava para ouvir o que Jesus ia ministrar, ia ensinar, ia realizar. Aleluia! Todos se admiravam de Jesus, mas Jesus, Ele visualiza o barco de Pedro, visualiza a vida de Pedro. Jesus já cercava Pedro de uma forma, Jesus já tinha um projeto, já, para a vida do qual Simão Pedro. A Bíblia diz que André, João dava testemunho de Jesus, falando que Jesus era o Cordeiro de Deus, daquele que tirou o pecado do mundo, e muitos ali ouviam e seguiam Jesus. João dava testemunho de Jesus, ele batizava com água, mas aquele batizaria, aleluia, com o Espírito e com o fogo. A Bíblia diz que André, ele leva a notícia a Simão Pedro, e diz achamos, achamos quem? Achamos o Messias, o Salvador, o Prometido, aleluia, leva Pedro, até Jesus de Nazaré, e Jesus viu Pedro, aleluia, e eu creio, queridos, que quando Jesus viu Pedro, Jesus diz, eu tenho um projeto, com este homem, aleluia, não é diferente nesta noite, Jesus tem um projeto, com essa igreja, aleluia, oh meu Deus, Jesus ensina, Jesus cerca Pedro, Jesus entra na casa de Pedro, e lá ele encontra o que? A sua sogra, Jesus cura a sogra de Pedro, irmão, Jesus já cercava Pedro, Jesus já tinha um projeto com aquele homem, e quando nós chegamos no capítulo 5, a Bíblia diz que está lá a multidão, Jesus ensinava a multidão, e Jesus visualiza, Jesus vê, aleluia, o barco daquele homem, ele vê o barco daquele homem, ele vê aquele homem descendo do barco, lavando as redes, ele vê ele ali lavando as redes, desistindo, cansado, porque Jesus tem um olhar penetrante, ele vê além daquilo, que o homem vê, aleluia, talvez muitos que estavam ao lado de Pedro, não viam a chamada, que ele tinha, mas Jesus já tinha um projeto com ele, uma chamada com ele, talvez nesta noite, o homem, não vê a chamada, mas Deus tem, uma chamada, com você nesta noite, Jesus viu o barco de Pedro, e Jesus entra no barco, de Pedro, pega o barco de Pedro, e faz do barco de Pedro, um púlpito, começa a pregar a multidão, começa a ministrar, para aquela multidão, está lá Pedro, vem de uma pescaria, vem cansado, vem frustrado, porque lavar a zede, significa isso, desistir, chega, por hoje não dá mais, estou cansado, vamos tentar outro dia, mas Jesus disse, não Pedro, agora eu vou entrar no teu barco, eu que vou dar a direção, eu tenho um projeto na tua vida, e Jesus está lá pregando para a multidão, e eu creio que aquela multidão, recebeu a palavra de Jesus, recebeu que Jesus estava ministrando, eu creio que muitos ali foram curados, o texto não relata, mas a Bíblia diz querido, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus, e a fé é o fundamento, aleluia, e está lá Pedro, cansado, Jesus ainda escolhe o barco, usa de púlpito, começa a pregar, começa a verbalizar para a multidão, e aí Jesus senta no barco de Pedro, Jesus agora dá uma ordem para aquele homem, vamos o que? Para o alto mar, faça-te para o alto mar, como assim Jesus? eu acabei de vir de lá, estou cansado, acabei de vir de lá, vamos para o alto mar, acabei de lavar as redes, pega as redes de volta, vamos para o alto mar, Jesus tem dessas coisas irmão, Jesus entra na cidade de Nair, e ele viu uma mulher viúva, que só chorava, e Jesus olha para ela, o filho morto, e Jesus olha para ela e diz, mulher não chore, como não chore irmão, se havia um jovem morto, um jovem que estava morto, seu filho único, mas Jesus está falando o que? Calma, eu entrei no cenário da tua vida, eu entrei no barco da tua história, eu entrei no barco do teu ministério, eu tenho a palavra, Jesus está dizendo, eu vou operar o impossível, Jesus entra, Jesus como assim, vamos para o alto mar, agora quem vai dar a direção do barco, é eu Pedro, agora é eu que vou dar a direção, aleluia, é eu que vou estar no comando, Pedro pescador, mas Jesus está no comando, Pedro conhece o mar, mas Jesus está no comando, o barco é de Pedro, mas Jesus entra no barco, aleluia, e Jesus dá a segunda ordem, lançai as vossa rede para o que? Para pescar, Jesus dá duas ordens irmão, para Pedro, a primeira ordem é o que? vamos para o alto mar, Pedro podia dizer, não Jesus, eu não vou, porque acabei de vir de lá, eu não vou para o alto mar, tem gente talvez assim nesta noite, eu não vou mais fazer isso, porque eu fiz e terminei me ferindo, estou cansado, estou enfadigado, estou acabado, não consigo mais, mas Jesus está dizendo, agora você vai confiar, no que eu estou ordenando, e quem confia, e obedece a ordem de Jesus, vai ter resultado, aleluia, primeira ordem, vamos para o alto mar, e vão, chega no ponto, Jesus disse, lançai as vossa rede o que? Para pescar, você que vê que Jesus dá duas ordens, a Simão Pedro, e você vê, Simão Pedro na primeira, ele obedece na segunda também, o mal dessa geração, sabe o que é irmão? É não obedecer a ordem de Jesus, porque se nós não obedecer a ordem de Jesus, nunca vamos viver, a profundidade do Evangelho, sabe por que tem muita gente, batendo cabeça, sabe por que tem muita gente, não vivendo a plenitude do chamado, porque não está obedecendo a voz de Deus, sabe por que que muita gente, não está vivendo, o chamado que Jesus quer na vida dele, porque ele tem dificuldade de obedecer, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Saúl irmão, podia viver, o chamado que Deus tinha na vida dele, mas a Bíblia diz o que? Que ele não obedeceu a voz de Deus, e teve consequências sérias, afinal, para ter o resultado, no teu ministério, na tua vida, na tua casa, na tua família, começa a obedecer, a ordem de Jesus, e na hora é, sem obediência, não temos resultado, sem obediência, não temos resultado, a Bíblia diz que ele obedece, quando ele lança a rede, aleluia, ele diz Jesus, eu não apanhei nada, eu não peguei nada, eu não alcancei nada, eu trabalhei a noite toda, mas não conseguimos alcançar nada, mas por causa da tua palavra, nós lançaremos a rede, se você não obedecer a igreja, nunca vai viver, a profundidade do Evangelho, a profundidade do chamado, a profundidade da presença, a profundidade da graça, Pedro só experimenta, o milagre, o resultado, pela obediência, você vê que os antigos, alcançaram o testemunho, por meio da fé, e da obediência, você vê que os antigos, alcançaram o testemunho, por esses elementos, você vê, Enoque foi trasladado, pela fé, você vê Abraão, alcançou esse, do seu chamado, pela fé, aqui, Simão Pedro, ele alcança, aleluia, um grande testemunho, através da obediência, Pedro podia ficar assim, eu não peguei nada, eu não vou, vou ficar onde eu estou, eu vou ficar na posição que eu estou, eu sei que o mar não estava fecho, eu sei que eu não vou conseguir, ei, mas agora Pedro não deposita a sua confiança nele, Pedro agora deposita a confiança, naquele que ordena ele, aí, também você entrou nesta noite aqui, cheio de cicatrizes, cheio de coisas, mas Deus está dizendo, ei filho, eu estou no barco, eu estou no barco, eu estou no barco, hoje é noite, de nós receber, não porque merecemos, mas por causa, que ele, nos chamou, Jesus podia escolher, muitos outros barcos, que estavam ali, mas Jesus escolhe, aleluia, o bola de fogo, Jesus escolhe, ó, temi santos, Jesus escolhe, o pastor Fábio, para fazer esse congresso, Jesus nos escolhe, nesta noite, para cumprir, ao índio de Jesus, ei meu querido, você está, debaixo, de uma chamada, quando Jesus chama Bartimeu, você vê um cego mendigo, você vê o homem, na beira do caminho, mas ele clamava, Jesus, para, para aquele homem, e manda chamar ele, e quando aqueles que foram, até Bartimeu, disse, calma, porque ele te chama, é igreja, chega de desespero, chega de agonia, chega de ansiedade, chega de depressão, chega de murmurar, porque você tem chamado, nós vemos uma geração, pregador, que tem pessoas, que tem chamada, e anda desesperado, temos pessoas, que mostram a fé no púlpito, e lá fora, está desesperado, ará, toca aí, do teu irmão, e diz, é irmão, chega de desespero, você tem chamada, não é momento, de guardar a rede, não é momento, de guardar o talento, não é momento, de guardar o ministério, não é momento, de enterrar o ministério, você está debaixo, de uma chamada, que igreja é essa, que tem chamada, tem o todo poderoso, que manda no mar, que manda no vento, e anda desesperada, murmurando, reclamando, diga para o teu irmão, eu sirvo o todo poderoso, aramanda garçom, ei, eu sirvo o todo poderoso, eu sirvo o grandão, como o pastor Fábio falou, o grandão da Galileia, eu sirvo o grandão, o que comanda o mar, o que comanda o vento, nesta noite, Deus está providenciando, o milagre, aí Pedro vai, lança a rede, quando ele lança a rede, porque quem lança a rede, com fé, alcança o que? Resultado, tem gente que vai dizer, o que ele foi fazer de novo, porque Jesus pega Pedro, da beira da praia, transporta ele para o mar, ele tira da visão rasa, leva para a profundidade, aleluia, mas sabe porquê que Simão Pedro foi para a profundidade? Porque obedeceu a ordem de Jesus, fala para o teu irmão, quer viver a profundidade? Obedece, quer viver chamado? Obedece, quer viver ministério? Obedece! Tem crente nessa geração, que quer avivamento, mas tem dificuldade de obedecer, tem gente neste momento, que quer ser líder, mas tem dificuldade de ser liderado, Aramanda Gassorim, tem gente que quer ser líder, hoje tem muita gente mais cabeça do que discípulo, todo mundo quer, mas tem dificuldade, se você quer ser líder, começa a ser um bom liderado, Aramanda Gassorim, picando Aramanda, Ei, Ei, Pedro, Simão Pedro, para chegar na profundidade, e na intimidade, Jesus tira ele da multidão e diz, ó Pedro, vamos, com a multidão é uma coisa, com o tiro é outra, vem a cá, vem a cá Tiago, vem a cá João, aleluia, você vê lá, o Jairo, Jairo está lá desesperado, e se lança aos pés de Jesus, e a Bíblia diz o que? Que Jesus disse, a menina não está morta, mas está dormindo, aí está lá a multidão, aí Jesus disse, deixa a multidão aí Jairo, vem a cá Pedro, vem a cá Tiago, e vem a cá João, quer viver intimidade? Começa a obedecer, a voz de Deus, Jesus tinha doce, ah, mas Jesus é seletivo mesmo, Jesus, no monte da transfiguração, quem está lá? Pedro, Tiago, e João, quem quer viver, uma intimidade com Jesus, quem quer viver, o sobrenatural com Jesus, levanta a mãozinha, começa a adorar nesta noite, porque Jesus de Nazaré, quer fazer você, é íntimo, é íntimo, aí você vê, Simão disse assim ó, e respondendo Simão, mexe, trabalhei a noite toda, mas porque tu manda, eu lançarei a rir, aí ele lança, aí ele lança, quando lança, vem resultado, quando vem resultado, a Bíblia diz que, que se rompia, se arreia, aleluia, de grande quantidade, de peixe, vou liberar uma palavra nesta noite, para a tua vida, Deus está derramando, o mistério, na tua casa, que vai virar, notícia, aí os outros, começam a ver, aí você vê, uma igreja missionária, porque a igreja missionária, não é uma igreja, avareta, igreja missionária, não é uma igreja, egoísta, igreja missionária, é uma igreja, que divide, as coisas do reino, com o seu braço, e a atitude, não vem de Jesus, não vem de Pedro, como é fazer, aqui está cheio, Jesus está no barco, venha, venha, venha receber, venha receber, porque aqui, Jesus já realizou, e eu quero dividir convosco, Jesus, olha e disse, é esse que eu quero, é esse que eu quero, para a minha vida, é esse que eu quero, para a minha obra, é esse que eu quero, para andar do meu lado, que igreja é essa, dividida, que igreja é essa, que diz que é missionária, e não se doa pelo reino, que igreja é essa, que só aparece, no culto de campanha, para receber, que igreja é essa, que só quer chave, você vê que Jesus, começa o que, para tratar o espiritual, palavra, Bíblia, aleluia, e depois Jesus disse, agora vou tratar o material, ah, charamando o goçô, ricandalaba sébia, ei meu querido, quem está preparado, para viver a profundidade, do evangelho, tem que estar preparado, para obedecer, a ordem dele, a ordem dele, a ordem dele, aí quando joga, faz sinal, aí Jesus, aí Pedro diz assim, e vendo Simão Pedro, prostou-se aos pés, de Jesus, e é interessante, ele se prostou aos pés, de Jesus, e dizendo assim, ó, Senhor, ele começa como, Mestre, e ele termina como, Senhor, aleluia, porque ele muda a concepção, ele disse, ele não é só Mestre, ele é Senhor, da minha vida, ele é Senhor, da minha chamada, ele é Senhor, da minha casa, ele é Senhor, do meu ministério, ele é a centralidade, da minha adoração, agora eu te pergunto, você está em qual fase, na fase do Mestre, ou na fase do Senhor, porque Mestre, lança a rede, quem está na fase, de conhecer Jesus, como Mestre, ele dá lança a rede, mas ele não se posta aos pés, ele não se humilha, a Bíblia diz, humilhar e os de baixo, da potente mão do Senhor, e no tempo certo, ele vos exaltará, humilhar e os de baixo, ele diz Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor, e ele reconhece, segundo ponto desse aqui, ele reconhece, que ele estava diante, não era de apenas um homem, mas ele estava diante de um Deus, escuta isso, encarnado, Ele estava diante de um Deus, aleluia, em forma de homem, e que estava, providenciando, o milagre na vida dele, ele reconhece a graça, aí ele diz Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, Jesus não corre fora de Pedro, porque Ele reconhece o seu pecado, que a natureza pecaminosa, Jesus atrai Pedro, Jesus não contena Pedro, pegadores, mas Jesus dá uma chamada para Pedro, Jesus não tem compromisso, é com o hipócrita, é com quem maquia pecado, é quem esconde o pecado oculto, mas quem vai aos pés dele, e reconhece, ele determina o chamado, é desse que eu preciso, é desse que eu quero, Ele corre rápido, para os meus pés, Ele corre rápido, e reconhece, a sua fragilidade, nesta noite, eu não estou pegando, para super homens, mulheres maravilhas, eu estou pegando para homens, cheio de falha, mas que tem um chamado, que foi Ele que deu, se coloque de pé, a lamã da gaçou, a lamã da gaçou, e me caça, xarabaxu, e que dei, lamã da gaçou, e canaia, ah Pedro confessou, vou te condenar agora, não, Jesus disse, ei Pedro, não temas, Jesus falha assim, não temas, Pedro, eu sou pecador, afasta Jesus, sai Jesus não, Jesus disse, não temas Pedro, alamandô, xarabaxu, porque eu sou especialista, em capacitar homens, para ser o meu instrumento, na minha obra, xarabaxu, xarabaxu, Deus nesta noite, está visitando a tua vida, lamã, e canaia, tu se pergunta, por que Deus isso, por que Deus aquilo, é tanta luta, é tanto aperto, mas eu estou te moldando, eu estou te capacitando, estou moldando o meu instrumento, estou moldando a tua vida, estou moldando o teu ministério, nesta noite, seja convicto, e relembra a tua mente, eu tenho um chamado contigo, aleluia, para ganhar almas, para o meu reino, chora amando, pega na mão do teu irmão, e disse assim, irmão, não temas, ele te chama, ele tem um chamado, com a tua vida, ah, ele tem um chamado, com a tua casa, mas eu estou tão frágil, não temas, ele tem um chamado, com a tua história, porque ele vai tirar você, de ser pescador de homens, e você agora, vai ser pescador de almas, por que pescador de alma, está mais urgente, mais urgente, mais urgente, mais urgente, mais urgente, hoje é noite, que você receber, o mirá, a graça se manifesta, nesta noite, a graça de Deus, se manifesta na casa, ah, não temas, eu tenho um chamado, na tua vida, aí Pedro pega, larga tudo, larga a rede, larga barco, larga serviço, para viver o chamado de Deus, talvez ele estava esperando, Jesus agora me condena, não, Jesus atrai ele, enquanto Pedro lançava as redes, para pescar Jesus, aleluia, atraia ele, com a rede do amor, e da misericórdia, Jesus que estava pescando, Jesus, nesta noite, você está na rede dele, você está, debaixo da proteção dele, Jesus, nesta noite, se manifesta, para tua vida, e diz, não temas, não temas, não temas, não temas, adora, adora ele, nesta noite, porque o teu milagre, vai virar notícia, aqueles que viram você, de lá na beira da praia, de uma forma, vai ver você, chegando de outra forma, ah, ramão, chorae, que daia, ramã suribicol, de ré, miami, oh, não, 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 não. O que é isso?